oi pessoal tudo bem com vocês espero que sim a gente vai piochar um papelzinho e vai ver o que que tá escrito e desenhar e quem desenha melhor eu sou a juiz eu vou escolher qual o melhor então vai sim mas antes de começar o vídeo se inscreva no canal deixe seu like e abrote o sininho para não perder nenhum vídeo e compartilhe com seus amigos e vamos pro vídeo vai falar marca da apple da apple quem vai desenhar além de vocês o melhor vai a gente tem alguns segundos é 30 segundos e aí e aí e aí o do lucro fez um tatão e isso aqui parece mexerica descascada Tá, eu mostro. Meu Deus. Peraí. O do Luca ficou desse jeito. E nem parece nada. E o da Lara parece alguma coisa, pelo menos. Eu acho que a Lara ganhou, porque ela deseou uma maçã e o Luca tão. Ai, eu quis pesquisar. Vamos pesquisar pra ver quem é melhor. Não, mas o seu não pareceu nada. Luca, o seu não pareceu. Vai ser uma caixa de... Vai. Então, vai pra próxima. A Lara ganhou ponto dessa vez. Isso, agora é minha vez. O rosto, o rosto. Como vocês querem? A cara, o corpo. E depois eu vou ter o preto e vermelho. É muita chance. Coitado. Vamos, pode começar. Vai. Calma. Pronto. Pronto. Vou mostrar pra Lara. Peraí, o da Lara. Olha como ficou o da Lara. Ficou até chique. E o do Luca. Chique? Nossa. Tipo, vamos falar assim. Tipo, a Lara... De 1 a 10. Quanto você me dá, Skyline? 9. Não. 6. O Lucas. 10. Menos de 6. É que, tipo, é complicado de desenhar. 2. A Lara ganhou, o Luca. Tá. Sim, eu sei. 2 a 2. Gente, eu até... Ah, não. 2 a... É. Eu coloquei... Não, eu não sou ruim. É porque eu tô útil. Ele não sabe desenhar muito. É por isso. Não, mas cola desenhar muito. Eu não tô nessa brincadeira, senão seria muita maldade contra eles. Vamos dar detalhes, não é? O que que é? Torre... Eu e eu. Torre Eiffel. Ah, Torre Eiffel. É só tentar desenhar. 1, 2, 3 e... Vai! Para de olhar, Lucas. Pronto! Não! Pronto. 1, 2, 3. Para, mas o que que é isso? Tá desenhando Cat Noir o da Lara? É porque... E o do Lucas, mostra. Gente, eu vou falar que o da Lara ficou legal. Ah, só que ficou muito aberto. E o do Lucas ficou legal. Não, gente, o Lucas não tá... Só ficou mais perfeito que o da Lara. O Luca ganhou dessa vez. Só que ficou estranho hoje. Não, o Luca tá parecendo uma árvore de Natal. Eu sei, mas de longe, dá pra ver que é, pelo menos. Isso aí não parece pra esses carros, não. O meu ficou melhor. Chega, ficou aberto. Bom, eu tô passando. Eu tô com doido. É tudo. Bom. Vai pro próximo. Tesouro. Tesoura? Nossa, o meu vai ficar... Tá, vai. 1, 2, 3 e... É tesoura. Sim. Tesouro. Que negócio... Não, tesoura. Tesoura. Ah, tesouro. Tesouro. Ele já quer tesoura. Eu acabo dele fazendo uma aguinha com a ilha boa. Vai, tesoura. Vai, rápido. Eu acho que já tá indo. Terminei. Opa, para de... Terminei. 1, eu tenho 10 segundos. 3, 2, 3, 4... Ele tá, ele tá triste. 6, 7, 8, 9, 10. Tá, vamos. Tá. Vamos mostrar. Vai, mostra. Peraí. Olha o do Lucas. Espera, eu tô... Espera aí, espera aí. Mostra direito. Mostra direito. Do outro lado, Lucas. Espera. O que é isso, Lucas? Mostra pra gente. É verdade, mas... O meu tava fechado. Isso, tá parecendo outra coisa. Isso, tá parecendo machado. E o da Lara, tá parecendo... Machado, gente. Se tem machado, eu ganhei. Se tem machado... Não, o da Lara, tá parecendo um laço. Só que... Olha que... Não, mas no papel aqui. É por isso que eu coloco no papel. Mas o da Lara, pessoal... Gente, eu ia imitar isso daqui, ó. Ficou horrível. Eu ia imitar isso daqui. Isso parece uma faixa. Mas não ficou ruim? Mas é que é uma fone. Eu gosto. Olha, a Lara teve o desenho até aqui, ó. Só que pareceu um laço. Só que também tá muito aberto. E o do Lucas, tá parecendo um machado, né? E não tem nada de aberto. Então, a Lara ganhou. Três! Tá, cara. Não, é porque, tipo... O da Lara apareceu mais uma tesoura que o seu. É porque... Gente, eu sou boa de desenho. Então, eu sei o que que precisa fazer. E vamos fazer mais uma última vez. Vai! Ai, minha... Eu vou tirar... Um bolo com cobertura. Bolo com cobertura A é fácil. Depois eu vou botar com... Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Vai! Um, dois, três e... Vai! Pronto, acabou. Acabou, acabou. Ah, pelo amor de... Não, Luca! Vai, mostra. Mostra, gente. Peraí, só deixa eu fazer um negócio. Mostre os desenhos de vocês. Nossa, não sei qual que ficou bom. Não, Luca, por favor. O cara... Não, mostra o desenho, Lara. É o meu. Peraí, peraí. Tá meio embaçado. Não, meu. Tá bonito, não. Só fica quieto. Ficou legal. Ficou legal. Não, ficou... Ele pegou... Ele pegou... Ele tava... Mas eu não serei. Não. Olha, gente. Os dois ficou legal. Mas ficou mais, sério. Não, os dois ficou legal. Vai dar ponto um pra cada. Não, meu, Luca. Que horror, ele... Tá 4 a 2. Pelo menos você ganhou, Lara. Fica feliz. Ela tá triste, né, mesmo? Vamos, gente. Vamos continuar, né? Tá, vai. Só mais um, gente. Só mais um. Só mais um. Olho de pessoa. É mais complicado. Olho de pessoa? É. Olho de pessoa. Olho? É. Vai começar agora. O que você tá fazendo? Isso não é olho, cara. Olho de pessoa. Não quero pedir pra fazer. Quer fazer só um, Victor? Não. É só um. É só um. Olha o look, gente. Tem. Os olhosinho. Tem assim, os dois. Os olhos. Gente, tem igual os looks também. Pronto. Eu tô passando. Falta 20 segundos. Acabou. Acabou. Eu contei mais de 20 segundos. Mas tem nada não. Vai. Mostre. Eu fiz vários que é... Olhos de... De... Eu vou mostrar o do Lucas primeiro. Pera aí. Fica quietinho. Tem um olho fechado. Tem um olho. Um só. Tem dois olhos. O que é isso? Tá, vida Lara. Vou cortar isso. Não. O meu ficou melhor porque eu fiz hoje. Gente, ficou todos os dois feios. O meu... Não. Fala se eu não ficou ruim. Depois eu tinha... A minha... O que é isso? O que é isso? Que deu um... O que é isso? O que é isso? E você? O que você quer dizer do seu desenho? É o Lucas. O Lucas. Sabe o que é o meu que eu ganhei? Eu acho que eu ganhei. Sabe por quê? Porque eu fiz olhos. Ele tava escrito... Não é olho de pessoa. Ou nem é isso. Nem é isso. Entendeu? Aí eu consegui seguir aqui. Tá, gente. Eu vou ver aqui quem ganhou. O Lucas ficou meio assim. Era olho de pessoa. Não olho de emoji, né? A Lara ganhou. Não. É porque ela fez um olho de uma pessoa. E não olho de emoji. Mas... Não é olho de emoji. Você contou um... 0,5. É. Jura da pizza. Nossa. Tá bom, gente. Olha, gente. O Lucas ganhou de 2,5. E a Lara de 4,5. É. De 5. Então tá 5. Versus. Não sei. 5. Deixa pra lá, gente. Mas a gente vai deixando o vídeo por aqui. Senão vai ficar muito longo. Se vocês gostaram, deixa o seu like. Compartilha o vídeo com seus amigos. Mas a gente termina o vídeo. Bom, a gente vai compartilhar com seus amigos. Como a gente tinha falado antes da partilhinha e tal. Compartilha com seus amigos. Deixa o seu like. Se inscreva no canal. E vamos no sinério. Não era um vídeo. E beijo. Beijo e tchau. 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 Tchau.